Devido às primeiras chuvas que caíram no estado do Piauí este ano, os produtores rurais do assentamento Ilhotas, município de Palmeirais, tiveram suas plantações de arroz, milho e banana alagadas devido ao aumento do nível do rio Parnaíba. Sem ter sua principal fonte de renda, os agricultores fazem um apelo às autoridades para conseguirem se manter até a próxima safra. Vamos conferir na reportagem. A água tomou conta das plantações. Por todo lado, o cenário era o mesmo, tudo alagado. Os produtores só conseguiram chegar às roças usando canoas. As primeiras chuvas que caíram este ano, no município de Palmeirais, a 118 quilômetros de Teresina, causaram prejuízos aos produtores rurais. No assentamento Ilhotas, as plantações de banana ficaram embaixo d'água. Aqui tem mais ou menos 7 hectares de banana plantada só da cultura da banana. Temos milho e arroz que está praticamente embaixo d'água. Então, quer dizer, 20 famílias estão sendo automaticamente prejudicadas com essas enchentes que o homem, claro, não tem como controlar. Os produtores fazem parte de um assentamento da agricultura familiar. Além da banana, eles produzem milho e arroz. Só que todas as plantações foram alagadas. Nós estamos aqui acima de um plantio de culturas anuais, de arroz, milho e feijão. Aqui estamos com dois metros acima do nível do plantio e ali é o bananal. O bananal é uma área ali mais alta e o nível já baixou em torno de mais de um metro. Mas dá para constatar aí a situação do bananal, uma área de 7 hectares em fase produtiva com toda a sua produção perdida. Semanas antes, o Dia Rural tinha visitado o assentamento para mostrar a alegria dos produtores com o sucesso do cultivo de banana. Começamos plantando feijão, arroz. Aí vimos que a banana é o investimento melhor. O arroz a gente planta e naquele período ali desocupou ali e não tem mais nada. Aí tem que ir preparar a terra de novo. Agora a banana a gente planta e sempre está colhendo. Rio Parnaíba, a apenas 20 metros da plantação. É daqui que eles tiram a água para irrigar o bananal. Alegria que acabou com a chegada da cheia e o transbordamento do rio Parnaíba. A roça nossa está debaixo de água. O bananal aqui, mais ali na frente tem uma área de milho que está toda debaixo de água, que não tem acesso para a gente ir lá. E lá já está muito fundo. E é isso aí. Essa safra desse ano, 70% está perdida já. Uma equipe técnica da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar foi ver de perto o efeito das enchentes nas plantações. E a avaliação não foi positiva. No assentamento Ilhota também tiveram prejuízo. É uma área irrigada e teve bastante prejuízo no equipamento de irrigação. Quatro bombas centrífugas foram danificadas e uma foi totalmente arrastada pelas águas do rio Parnaíba. Se continuar essa previsão de chuva aqui na região e o nível da água do rio Parnaíba, então isso aqui vai ficar uma situação prolongada. Por isso, a representante da Prefeitura já pede o apoio do Poder Público para ajudar os agricultores que perderam as plantações e vão ficar sem renda até o fim do período chuvoso. Mas estamos aqui para pedir que se façam políticas públicas voltadas para a agricultura familiar ainda mais consistentes esse ano. Um dos exemplos é o seguro safra que o agricultor já está necessitando praticamente e outras políticas associadas à agricultura familiar. Como vocês podem ver, o Bananau está praticamente em fase de produção e está totalmente dentro da água. Então, quer dizer que esse ano essas famílias vão ter que praticamente sair do município ou fazer outras atividades que basicamente não tem para eles poderem se manterem, manterem suas casas. Então, dizer assim, pedir ao governo federal, ao governo estadual, que olhe para essa situação que acontece não só aqui em Palmeiras, mas também está acontecendo em muitos outros lugares. E dizer assim, que a agricultura familiar, mais do que nunca, necessita de políticas públicas.